Música 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 Corre dentro do chão, mas o seu pão não fechou E joga o café na praça, cai no chão, parece que hoje Cai no chão, parece que hoje Cai no chão, parece que hoje é um bom coração E você é mesmo, peço, eu queria que hoje Música Música Música